O que você está filmando, Guindou? Eu não sei, eu gosto de filmar as coisas. As riscais também, não sei ver... As casas, os caras, a océria limites, tá louco? O que você vai mexer na bicicleta e os seus pisos? Onde você falou que soltou o freio, rapaz? Isso, você não enxerga, gordão, puxa o olhão. E essa pinta suja aqui, amor, nossa, não tá, não tá, tá mal lavado, é só, amor de graça, a outra que tá suja, velho, a outra que tá queimada, hein. Que escoito? Tá ali, mano, só livado aqui, mano, é meio do bagulho. Ah, belo biscoito, mano. O bagulho tá naqueles grupos de venda. Vendo minha magrela, que sempre bom. Não, você vai vender? Então os caras comentam, não, se tá dando a bicicleta, mas tem como... Ué, você tá no maior bairro que tu é? Vai, não comecei nem a trampar ainda, mano. O moleque vai de patinete trabalhar. Ah, beleza. Boa, louco. Patinete não. Patinete não. Patinete não. Aquela, salvada. Ué, tem que passar uma tintinha aqui, deixar ferrugir, é maior. Eu mesmo. Esquidão da diva nisso. Espera aí. Ah, tem que tá levantado, né? Por isso que o demônio meio zoadão, ó. Ó, tá meio levantado o seu bagulho. O bagulho é assim, tá ligado? Aí quando você ficar de boa, mano, são shorts, tá ligado? Tá bem reto, tá pegando tudo. Tá, tá tipo assim, ó, que mozó. É, pelo menos tem marcha, né, mano? Se não sabe, tá que serve, mas entende? É bonita, a bagrela do menino. Mano, cadê meu bagulhozinho aqui, mano? Ó. Deu pro gordo. Deu pro gordo, né? Você que derrugou o bagulho. Deu pro gordo, mano. Caraca, limpa, bonita. Deu pro gordo. Não, deu pro caralho. Se sacou o bagulho. Coitado, você jogou, eu falei. Ah, cadê o bagulho de vocês lá? Você jogou o bagulho pra mim, sabe o que eu vou buscar? E onde foi? Segura a vó, se der eu vou ver aí pra onde foi o bagulho. Compre aqueles dadinho lá. Ah não, os caras roubam, né? E aí, de modo? Tem que te chamar aqui mesmo? É, não. Vocês convidou, mano? Não precisa convidar não, mano. Que fone aí, ó. É estiloso, hein, molequehote. Isso aqui é uma corrente, tá ligado? Isso aqui é uma corrente, tá ligado? Isso aqui é uma corrente, tá ligado? Olha lá? A gente deu aquela corrente coladinha. Ah, é. Igual com o Moza aqui, que a cor ali vem... Não, bem mole. Não, sai como o cachorro, assim, ó. Escafilé. É, ali. De modo lá de cabelo, lá de descarga, mano. É, foi na pista e colocou a cabeça lá que eu mudei, ó. O caralho, filho. O moleque chega num vaso... Que frio. Que negócio. Nossa, olha assim. Nossa, olha assim. Nossa, olha assim. Vamos ali. Vamos ali. Tem que ser aquelas mangueiras, tá ligado? Entendeu? Jovem no carro, tá ligado? Deixa eu ver o meu palco. Olha, como que é a da Javel aqui? Tá vendo ainda, Zê? Não tô, mano. Não aguento. Tchau, tchau. Tchau, tchau.